Depois de ter perdido os três, eu pensei que nunca mais iria ser feliz na vida. Mas Deus é muito bom, é justo, é misericordioso. E colocou no meu caminho, juntei-se a nós, irmãs, e colocou no meu caminho um mágico Zé Larau. Ai, o meu querido Larau. Também ele já tinha perdido as três flores da vida dele. E então estávamos em pé de igualdade, não é? E o que começou por ser uma aposta, uma pequena brincadeira, acabou por se transformar na mais linda história de amor. É uma missão. Mas todas nós já vivemos lindas histórias de amor, verdade? Sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas continuando, a minha história não fica por aqui, não. Eu desesperei. Eu achei que a vida nunca mais iria sorrir para mim. Mas também desta vez, Deus colocou no meu caminho o Zé Ricardo Divino. Ai, só o nome, só o nome divino. Mas não foi amor à primeira vista. Não, 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 não foi. Eu detestava-o. Ai, palavra tão feia, mas é verdade, eu abominava aqueles maus modos do Zé Ricardo. Ele não acreditava no sagrado matrimónio. Não. Para ele, o sagrado matrimónio era só um papel assinado. É verdade. Mas pronto, com o andar da carruagem, com o passar do tempo, o amor surgiu para nós. E um dia, com a ajuda do Padre Venâncio lá no mundão, eu consegui casar com o Zé Ricardo Divino. Aleluia, aleluia. Mas também, tal como das outras vezes, foi sol de pouca dura. Ele partiu logo após o sagrado matrimónio. E foi então que eu tive um sinal dos céus. Eu tive a luz do Senhor. Eu percebi que a única solução para mim, o único casamento que seria estável, duradouro, era com Deus nosso Senhor. Aleluia. Com Ele, eu estarei em paz e a salvo. E por isso, eu vou dar as minhas mãos. Porque eu estou pronta. Finalmente, eu estou pronta para pertencer tal como as irmãs à Ordem das Viúvas, dos defuntos perdidos. Amém.